Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Agora não dá mais, o que me satisfaz É dançar contigo, eu na frente e tu atrás Ai papi, estou em Moloca Ai papi, estou em Moloca Não preste pra parar Ai papi, estou em Moloca Hoje vou te ensinar Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Agora não dá mais, o que me satisfaz É dançar contigo, eu na frente e tu atrás Hoje vou te ensinar, vai ter que rebolar Fazendo um quadradinho e descendo devagar Ai papi, estou em Moloca 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 Hoje vou te ensinar Hoje vou te ensinar Não, não, não